E aí, galerinha, tranquilo, se embora para mais um por dentro da garagem, vai ter por dentro da garagem com força, vamos ver o que é isso aqui, parafusos, o que é isso? Ah, olha o que é, vai ficar bonito, vai né? Porra, já sei, não preciso nem ver manual nem nada, já vou estalar essa peremba aqui. É o parafuso, né? Para saber que chave é. Ah, é a 6, 5, cadê a 5? Aqui, a 5, vamos ver, entendi já. Já entendi, eu acho que é assim, pode achar, hein? Ô, velhinho, você é maluco, tio. Você é maluco, tio. Ó, velhinho, foda é achar, hein? Não, não vai achar fácil assim não, moço. Pera aí, eu tenho que botar uma luz e sacar... Sim, galera, depois eu vou fazer um vídeo, não sei quem foi que pediu, a respeito do Huawei. Huawei. Tá, desse telefone maravilhoso, cara. Isso é um telefone da pega, meu irmão. Não tem Samsung. É, ele fabricava... Na verdade, fabricava para a Samsung, né? Fabricava para a Samsung. Ué, botei aonde, velho? Maluco? Era... Era... Ué, pegou. Pegou. Agora... Linda, agora eu vou botar outro parafuso para... Isso, já... Tchau. Foda se eu não tiver esse jogo de... Rapaz, vamos rezar pra que seja isso aqui, hein? Bicho, né que é, cara? Caraca, mano! Caraca, bicho! Lindo, véi! Lindo mesmo, ó! Olha! Uma coisa maravilhosa! Maravilhosa! Bom, isso aí é um tipo slider... Mas não é, né? Porque bater no chão vai comer tudo! Isso eu sei, véi! Poxa, meu irmão! Essa porra, essa luz, eu não tô ali! É a luz de presença e ela fica apagando! Deixa eu levantar e acender ela aqui! Acenda, filha! Obrigado, tá? Pro outro lado aqui, rapidola! Tá? Vamos fazer o outro lado! Achei até o parafusozinho aqui sem querer, porque eu tava procurando ele... Este garoto... Este garoto... Né? Vamos enfiar... Porca... Porca... E então, eu vou descender! O cara... E aí? Então... O cara... E aí? E aí? Há a ser? Ele, então... Né? É, tem jeito não Tem que vir uma luzinha É uma coisa muito simples galera Mas É uma coisa De sentimento Tem que sentir aqui Se você achar um Depois vai para o outro Pronto, achei um né Vamos para o outro Pronto Por que não está pegando Filho Filho Calma Quando não tem jeito Você pega Tira tudo de novo Vamos começar do lado Que ele não está pegando O problema não é o parafuso Não é Vamos ver se é o parafuso Claro que não Claro que não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Os caras fizeram o Z Num ângulo bem Legal, velho Detalhezinho Né Bom Como isso aqui é da China Eu já tô preparado Pra que isso aí voe, né Porque tem muita coisa Que não tem aqui nos Estados Unidos Mas ficou do baralho Aí Eu quero uma opinião de vocês, galera Veja só Fala aí no link aqui embaixo Nas descrições aí embaixo Se eu coloco a corrente Eu vou trocar esse jogo de tração Eu vou botar um pouquinho mais curta Que é pra dar um pouquinho mais de final Porque essa bicha Ela tem muito torque Porque a coisa levanta a frente Então eu vou botar um dente a menos Eu vou colocar A pergunta é o seguinte Coloco a corrente verde Com a coroa preta Ou coloco a corrente dourada Ou deixo a original assim A coroa vai ser preta Beleza? Então Vai aí nos comentários e Fala alguma coisa pra mim Valeu, galera Não deixa de se inscrever no canal Compartilha aí nos grupos Beleza? E aquele abraço Valeu Mais um Por Dentro da Garage